Está em alta a reforma da Previdência, mas todo mundo está se esquecendo que nos bastidores nós temos a reforma tributária. Então vem comigo até o final desse vídeo para a gente saber um pouquinho mais da PEC 45 que fala da reforma tributária. Olá, seja bem-vindo a este canal. Meu nome é Charles Winsfran, sou contador especialista em tributos. Está chegando agora por aqui, já deixa o seu like e se inscreva neste canal. Hoje o assunto é sobre a PEC 45, que é o projeto de emenda constitucional sobre a reforma tributária. Hoje todo mundo está falando sobre a reforma da Previdência, mas se esquece que logo em seguida nos bastidores a gente está vendo uma reforma que é a reforma tributária tão importante quanto a reforma previdenciária. Eu vou até ir mais além, que eu acho que é mais importante que a reforma previdenciária. Por quê? A reforma tributária lida com os impostos, com os tributos, que é a receita do Estado e é um dos maiores custos das empresas hoje. A PEC 45 vai unificar cinco tributos, ISS, ICMS, IPI, PIS e COFINS. Essa unificação vai ter um nome chamado proposto pela PEC de IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Vou fazer um panorama rápido de todos esses tributos para vocês terem uma ideia de quão complexo é cada um deles. Primeiro, ISS, Imposto Municipal. Parte do ICMS vem para os municípios. 25% do ICMS vem para os municípios, conforme o artigo 158 da Constituição Federal. O ICMS é o Imposto Estadual, onde você tem aí como particularidade a questão dos incentivos fiscais às empresas, regulamentado pela Lei Complementar 160 e você tem a tão famosa chamada Guerra Fiscal, que é a guerra entre os Estados. Logo em seguida nós temos o IPI, que recentemente houve uma decisão um pouco polêmica do STF com relação ao IPI da Zona Franca de Manaus. Qual foi a decisão e entendimento do STF? Que as empresas sediadas na Zona Franca de Manaus, que tem a isenção tributária, elas venderem para outras empresas fora, as empresas que estariam comprando, elas não pagariam o IPI e teriam o IPI presumido na sua entrada, onde gerariam créditos que poderiam ser até compensados com outros tributos federais. Bom, isso na temática tributária, isso é um absurdo, gera um tremendo, um desarranjo dentro do cenário tributário. E isso, a PEC não mencionou nenhuma questão sobre a Zona Franca. Entendo que deveria constar algo também com relação à Zona Franca de Manaus. PIS e COFINS. Hoje a legislação mais complexa que nós temos hoje no Brasil se chama legislação do PIS e COFINS. Onde você tem regimes cumulativos, não cumulativos, regimes mistos, enfim. E até hoje o STJ está discutindo qual que é o conceito de insumos. Para vocês terem uma ideia para o regime não cumulativo. Outra questão bem polêmica também é com relação ao ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS. Bom, por que eu falei tudo isso aqui? Para vocês entenderem o quanto é complexo essa unificação. Ela não é tão simples. Então o projeto, eu dei uma olhada no projeto, ele precisa ter mais enriquecimento de detalhe como isso vai acontecer na prática. Qual que vai ser os segmentos, qual que vai ser a alíquota de cada tributo, seja no municipal, estadual ou federal. Como que vai ser essa transição curto, médio, longo prazo. Houve uma menção ali com relação à transição desse projeto da PEC ao longo, ele menciona ali ao longo de 10 anos para essa transição da reforma. Que é um tempo consideravelmente longo. Mas por que? Como eu disse, é bem complexo toda essa questão de tributos. O aspecto positivo que eu vejo na PEC é justamente essa unificação, essa simplificação tributária. Com essa simplificação, a gente vai conseguir dimensionar com mais clareza e proporcionar de médio a longo prazo uma redução de carga tributária. É isso que o Brasil está pedindo há muitos anos. É isso que o empresário quer. É isso que a população brasileira precisa para que realmente a economia comece a fluir. Uma simplificação tributária e redução de impostos. Bom, a ideia é essa, é de dar esse panorama, esse resumo. A PEC vai tramitar aí, eu creio que nos próximos meses. Mais detalhe eu vou publicando aqui para vocês neste canal. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, sucesso para você e até os próximos vídeos.